Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Oi BR3 a R$1, vale a pena? Por que a gente veio falar da Oi? A Oi é uma empresa que muitos aqui gostam de falar, né? É uma empresa que é muito comentada, tem tipo uma torcida organizada, tem muito investidor que fala da Oi, comenta, quer saber as notícias que estão acontecendo. Então eu sempre, jamais esquecerei, jamais esquecerei de vocês. Então eu sempre trago o tema aí falando da Oi. Agora, será que vale a pena? Por que? As ações da Oi desde janeiro pra cá já caíram aproximadamente 50%. Então fica aquela pergunta, né Catochinho? Será? Será que vale a pena? Mas a gente trouxe um estudo legal aqui pra você, comenta aqui embaixo comigo, meu amor. Você investe na Oi? Conta a verdade, você investe na Oi? Quem não conhece a Oi, tudo bem, a gente vai falar quem que é a Oi. Oi, quem é você? Principal operadora de telefonia fixa do Brasil, a Oi surgiu como Telemar após a privatização da Telebrasa em 1998. Os principais investidores atuais responsáveis pelo controle da Oi, contudo, são estrangeiros. York Global Fund, Brooksfield e Solos. Em 2012, a Oi chegou na Bolsa de Valores, as ações valendo R$12. Em 2020, teve uma queda histórica. As ações da Oi chegaram a valer R$0,44. E aí vem aquela coisa, a redução de preços, né Catoch? Caiu, tá R$0,44, o investidor olha e fala, ah R$0,44, ação e tal. Mas a questão é sempre que a gente fala, gente. Vale a pena ter aquela ação? Ela é boa, a empresa é boa, não é o preço da ação, tá? Eu sempre falo isso, por quê? Eu escuto a gente falar, ah, vou comprar tal ação porque tá custando R$2,00, R$1,00. Meu amor, você tem que estudar a empresa. Por que será que teve essa queda brusca? Pessoal, a Oi teve um problema de governança corporativa. Então, ela teve aí muitos processos trabalhistas, multas que ela tomou. E a telefonia fixa perdeu espaço com a chegada também da internet, né Catoch? Porque hoje todo mundo fala aí pela internet, WhatsApp. E aí acabou que também a Oi perdeu espaço. Acontecendo isso, claro, as ações da Oi começaram a ser, vamos dizer assim, os investidores começaram a não confiar mais, começaram a ficar com o pé pra trás. Afinal de contas, isso traz muitos problemas pra empresa. Mas esse não é um dos únicos fatores. O que aconteceu? A Oi tinha uma dívida grande. Ela tava com uma dívida de R$64 bilhões. É dívida demais, né Catochinho? Infelizmente é uma dívida grande. E a geração fluxo de caixa da Oi, o lucro, não conseguiu pagar essas dívidas. A palavra que o Ruiz, nosso gestor de equipe, o grande beijo. Olha o que ele colocou aqui. Presta atenção, Catochinho. Entretanto, maravilhoso. Salve de palmas. Eu jamais falaria essa palavra, mas o Ruiz, um forte abraço. Entretanto, a Oi, ela veio com um plano de recuperação em setembro de 2020. Claro, a Oi quer, o novo senhor vem fazendo um bom trabalho e quer fazer um novo plano. Qual foi o primeiro plano? Redução de dívida com os credores. 55% de redução de dívida com os bancos. E também vender a parte dela, a infra dela, para a Vivo, para a TIM e para a Claro. Em um consórcio que se dividiria entre os três por R$16,5 bilhões. Então, esse plano da Oi, de reestruturação, visa isso. O que aconteceu? Recentemente, saiu um novo planejamento que a Oi apresentou estratégico e não agradou muito os investidores. E aí, coloca na tela essa notícia que é importante. Ações da Oi recuam 8% após a companhia divulgar um novo plano estratégico. Nova Oi, o que eles falam? Como se sabe, a Oi quer se tornar uma empresa gigante, acelerar a internet com a fibra ótica, né? E quer chegar a 8 milhões de domicílios, isso eles falam até 2024. A Nova Oi, como se sabe, que é uma empresa de infraestrutura de telecomunicações, o que ela quer fazer? Ela quer atingir 8 milhões de domicílios até 2024, fazendo o que? Um trabalho de forte atuação na aceleração, na internet mais rápida, através da fibra ótica. Isso significa um crescimento médio anual de 31% entre 2021 e 2024. E aí também tem mais, olha só, entre as metas da empresa também está aí a de alcançar uma receita líquida entre 14,8 bilhões, que é bastante dinheiro, e 15,5 bilhões até 2024. Esse é o plano estratégico que a Oi apresentou. Eu falei mais detalhadamente sobre todo esse plano da Oi estratégico num outro vídeo. Catochinho, deixa o card aqui, porque vai lá ver as notícias, vai lá ver o que está acontecendo. Então está aqui o card, tem mais detalhes sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Agora, os investidores gostaram desse plano? Não. A gente falou que as ações da Oi recuaram, porque para eles ficou um tanto quanto incabível. O resultado da Oi não veio positivo, a Oi vem com bastante dívida. Então, para eles, parece algo que não é alcançável. Será que a Oi vai conseguir? A gente torce pela recuperação da Oi. A gente quer que a Oi voe, assim como todas as empresas. Agora precisa ver se vai acontecer, porque falar é uma coisa e fazer a outra. Então, os investidores estão esperando, estão de olho, estão vendo se vale a pena. E será que vale a pena a Oi é R$1? Será, a opinião é sua. Mas antes de mais nada, antes de terminar o vídeo, faz o seguinte, dá o like no vídeo. Faz isso, é de graça, não busca nada. Eu sei que você vai fazer isso, porque você é uma pessoa bacana. Para fortalecer o nosso canal, para ficar passando aqui no YouTube. Né, menininho? Bom, e aí vem a pergunta. Carol, todo mundo me pergunta isso. Mas e a Oi? Vale a pena investir? O que você acha, o que você não acha? Agora, segundo os analistas, a Oi, segundo os analistas, acham que ela ainda está barata. Coloca essa notícia na tela, por favor, menino de ouro. Olha lá. Oi, no pior cenário, analistas projetam a alta de 34% para as ações. Mesmo com essa queda aí de 50% esse ano. Olha lá, mais uma notícia para quem deseja risco. A ação da Oi está barata. Olha lá, essas são notícias dos analistas. Saem notícias, mas cuidado, a gente tem que tomar cuidado com notícia, ruído e o que vai acontecer. Então, Carol, você... Todo mundo me pergunta, Carol, você vai investir na Oi? Coloca uma música de suspense. Eu, Carol, não vou investir na Oi. Por quê, gente? Eu olho empresas mais sólidas, empresas que não estão passando essa recuperação judicial, que não estão com dívidas. Agora, tem gente que é investidor da Oi. Que fala assim para mim, Catochinha, eu tenho Oi na minha carteira, eu tenho e não vou vender. Como a própria notícia disso aí, pessoal, é uma ação que, nesse momento, apresenta risco. Não vai chegar lá e falar assim, peguei todo o meu dinheiro que eu vou investir e vou colocar na Oi. Não, faz uma gestão, meu amor, de risco. Isso que eu estou falando aqui é muito sério, tá, Catochinha? Porque a gente vê, às vezes, o investidor, até o iniciante, muitas vezes, que ele coloca tudo, todo o dinheiro em ações de risco. Não faça isso, tem empresas perenes, empresas mais sólidas. Gerencie o risco da carteira, põe lá 5%, 4%, às vezes tem 1%, está tudo certo. Mas eu, Carol, não invisto, não tenho Oi na carteira e não vou investir, certo? E agora sim, se você caiu de balão, não tem problema, para a queda, faz o seguinte, está assistindo esse vídeo? Se inscreve no canal, vem comigo, se inscreve aí, ativa o sininho e corre para cá para aprender mais. Lembra, conhecimento é tudo para investir. E a pergunta final que eu quero saber, compartilha aqui comigo. E você aí, acha que vale a pena? Comenta aqui embaixo. Investir nas ações da Oi é R$1? Você compraria? Você investiria? Você investe? Não sei. Comenta aqui embaixo comigo. Certo, meu menino de ouro? Certo, comenta aí, galera. Estamos de ouro. Algum recado para hoje, menininho? Por hoje não, mas fique ligado aí que na semana tem mais vídeos, hein? Eita, coisa boa! Beijo de luz. Lembra, quem investe o futuro, agradece. Rimou, fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.